A FOTOGRAFIA 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 É muito difícil de a gente falar que o momento que a fotografia foi importante ou entrou. A fotografia entrou na minha vida um momento. Eu entrei com todo mundo. A minha esposa comprou uma câmara e eu descobri fotografia através dessa câmara. A minha relação com fotografia começou a crescer. Eu entrei em um momento eu abandonei tudo a minha carreira e virei fotógrafo. Mas na realidade, eu acho que eu comecei a apertar o botão da câmara a partir de um momento mas as fotografias começaram mesmo a ser feitas quando eu nasci de onde eu vim. as luzes que eu trouxe comigo a maneira que eu aprendi a ver a minha mãe meu pai, a minha história. Na realidade, o corpo de trabalho de um fotógrafo no fim da vida dele é uma coerência da vida dele. É tudo que ele viu, tudo que ele aprendeu tudo que ele sentiu. A fotografia na realidade é uma linguagem uma linguagem muito potente, muito forte que é uma linguagem como a música que não precisa de tradução. Você escreve fotografia no Brasil, você pode ser lido em qualquer parte do planeta. Então, é um privilégio de eu ter tido a oportunidade de vir em direção à fotografia mas não foi a partir daquele momento que eu comecei a fotografar que a fotografia começou. Eu fotografei com a minha vida, com a minha história com tudo que eu pude trazer dentro de mim e materializar na fotografia. Os fotógrafos trabalham por muito tempo. Eu tenho amigos que eu vim trabalhar com 90, 95 anos de idade. Eu lembro que eu cheguei uma vez no México para o aniversário do Álvares Bravo, o maior fotógrafo mexicano da história do México. Eu vim para a comemoração dos 100 anos cheguei na casa dele e falou olha, eu tenho que te mostrar minhas fotografias novas. Eu fiquei admiradíssimo, sabe? E, realmente, ele tinha fotografias novas. Então, é uma profissão que a gente não tem limite para fazer. O Gênesis me solicitou muito. Eu tive que viajar muito, eu tive que andar muito. Uma reportagem que eu fiz no norte da Etiópia eu fiz 850 quilômetros a pé, nas montanhas, passei três vezes mais alto que 4200 metros. Eu fiz a pé porque eu não tinha estrada e eu queria ir nessa região. Então, fisicamente, para mim, foi um desafio. mas, na realidade, a maior viagem que eu fiz no Gênesis nem foi as viagens que eu fiz a pé, nem os países que eu fui, as regiões que eu fui. Eu acho que foi a viagem no interior de mim mesmo. O que eu vi, que eu aprendi, que eu descobri da minha relação com o meu planeta. Então, para mim, foi fantástico. Olha, quando eu comecei o projeto Gênesis eu acreditava que fosse o meu último projeto. Porque um projeto, eu sabia que ele ia ser a longo prazo. Eu ia passar oito anos, porque eu fiz uma espécie de caminho. Eu escrevi um projeto de real, eu sabia que eu ia passar oito anos. E, como eu ia terminar em torno de setenta anos, eu acreditei que fosse o meu último projeto. Mas, hoje, depois que eu acabei, eu vi que ainda sobrou um pouquinho de energia, que eu posso fazer mais um pouquinho. Estou com um projeto, subi até o alto pico da neblina com um grupo de chamames e anomame. Eu estou começando um trabalho sobre a Amazônia, sobre o movimento indígena brasileiro. Possivelmente, não vai ser o trabalho da intensidade de Gênesis. Mas, acho que eu não vou parar de fotografar. Eu vou continuando. Isso aqui é nem bicicleta. Se a gente parar de pedalar, a gente cai. Então, tem que ir.